Oi, tudo bem, né? Vamos agora para a nossa disciplina de oficina de negócio, né? Estamos terminando as nossas páginas, né? De produção de texto, de arte. Aos poucos estamos terminando com os conteúdos, né? Oficina de negócios, vamos lá, vocês responderam direitinho, vamos lá para a correção. O que a gente está pedindo? Lembre-se, né? De tudo que foi visto nas etapas desse projeto. Sobre os alimentos, como separá-los, a higienização, os cuidados com as embalagens, né? A seleção do cardápio, entre outros. Tem que selecionar o cardápio bem direitinho. Até nós fizemos, né? Receita, cardápio, né? Põe em prática o conhecimento que você, seus colegas, nós juntos, adquirimos com o projeto. E escrever um texto que resuma tudo o que vocês aprenderam sobre empreendedorismo, né? Se nós não estamos na aula presencial, a Tia está aqui, vocês estão aí, cada um na sua casa, né? Então, nós não poderíamos seguir aqui. Mas, com o que nós estudamos, né? Nós fizemos o cardápio, fizemos a receita, lembra? Bem bonitinho, cada um com vocês na sua casa, né? Nós não poderemos fazer aquele grupo para um, divide com outros, equipes que temos atividade, que nós não podemos fazer, né? Devido a essa pandemia, junto com os colegas em sala de aula. Então, vamos fazer da maneira que nós podemos fazer, né? Então, vocês fizeram, a Tia fez um slide legal para você, não foi? Que ser o empreendedor, né? Empreendedorismo, tudo resumindo sobre o que nós estudamos, é aquele que torna uma iniciativa de empreender, de ter um negócio próprio, né? É aquele que sabe identificar as oportunidades e transformá-los em alguma organização lucrativa. Porque se a gente quer abrir um negócio, seja de acessórios, de brinquedos, de roupas, de lanche ou restaurante mesmo, se nós temos essa possibilidade, esse pensamento, é para ter lucros, não é? Então, se para ter lucros, nós pretendemos, nós temos que estudar, trabalhar, juntar dinheiro bem sério, bem cedo e sério, né? Não gastar com isso, com aquilo, tem que ser tudo contadinho no lápis para que empreender, né? O nosso dinheiro dá certo, porque se não for, você ganha 10, que a Tia já falou, e gastar 11, não dá certo. Então, empreender é aquele que torna iniciativa de empreender, né? De ter um negócio próprio. É aquele que sabe identificar as oportunidades e transformá-los em uma organização lucrativa. O empreendedor é aquele indivíduo que é criativo, inovador, que estabelece estratégias que não deve delinear seu futuro. É seu futuro que você está fazendo, é seu futuro que você está buscando. Então, vamos planejar, guardar, pensar em tudo, né? Que nós poderemos fazer. Escolher o que? O que nós fazemos ali, ó? Escolher os tipos de alimentos, né? Separar-los bem direitinho, higienizar, limpar, guardar diferente, guardar dentro do depósito adequado, tudo limpinho, né? As embalagens próprias mesmo, né? Para cada um tipo de alimento, né? Selecionar o cardápio, como nós selecionamos. Lembra? Que cada um, a sua suco natural, sanduíche natural, né? Sobremesa e tudo direitinho. Então, que para que dê certo, temos que pensar, economizar, inovar. Cada dia é uma coisa diferente, de qualidade, né? Saudável. Para que dê certo, não é mesmo? Então, se é para dar certo, se é para o futuro, tem que dar certo, né? E saber, é assim, se você ganha 10, você ganha aqueles, você gasta, guarda aqueles 10. Não é para gastar. Porque se você gasta, ganha 10 e gasta 11, não dá certo. Então, você vai ter que guardar bem direitinho, um, dois, três meses juntando para dar certo o seu negócio. Não é mesmo? É assim que se diz o livro. Não podemos gastar dinheiro, temos que guardar. Então, a nossa feirinha não deu certo, né? Que nós pretendíamos, desde o início, quando nós começamos a ler o texto da Ramissa, né? O restaurante dela, que nós estávamos no presencial, não deu certo. Nós fazemos o nosso plano que nós estávamos planejando, não deu certo. Então, cada um faça o seu e casa direitinho, ó. Porque aí, feira do empreendedor. Não vai dar para a gente fazer essa feira, não vai dar. Então, está chegando a hora do grande dia, né? Que seria, mas não deu, Deus não quis. Então, se pronto, vamos só fazer a leiturinha direitinho, tá? Coloque em prática tudo o que você aprendeu sobre ser um empreendedor. Vocês aprenderam, né, gente? Porque é só o que a gente estudava, empreendedor. Vamos empreender. Então, com a ajuda do professor, faça o planejamento, separando equipes e as determinadas funções, né? Que seria quem ficaria responsável por servir, mas isso dá para aprender, tá bom, gente? Vamos aí se conscientizar, ó. Não dá para a gente fazer junto, mas dá para a gente fazer em casa. Por servir os alimentos, por repor os produtos quando acabarem, como receber o recebimento de dinheiro, pela limpeza do local, pelas horas em que cada um ficará na determinada função. Então, para ter isso, né, uma lojinha, tudo tem que ter isso, principalmente se for uma lanchonete. Porque se for uma lanchonete, tem que ter uma pessoa para servir, para repor os produtos, né? Terminou ali, quer mais, né? Com educação e conversar com a pessoa. Recebimento do dinheiro tem que ser outra pessoa. A limpeza ali, sempre manter limpo, direitinho, tem que ser outra pessoa, né? E pelos horários que cada um ficará com a sua função. Depois entra outro coleguinha. Era assim, não é? Pois é. Pois aí não deu, né? Então aí os itens aí, aluno, função, horário, né? Ano que vem vai dar certo, não é mesmo? Aí na Semana Cultural, que nós trabalhamos assim, né? Vamos pôr em prática, vamos fazer tudo que nós fizemos esse ano. Ano que vem, se Deus quiser, faremos, tá bom? Então façam aí, brincadeira aí com o irmãozinho, faz de conta que ele é o garçom, faz de conta que ele pega lá no dinheiro, o outro coleguinho, o primo. Aí vocês respondam aí, do jeito que a criatividade de vocês mandar, tá bom? Beijo. Façam aí direitinho, do jeito que vocês quiserem, tá? Então vamos empreender, né? Vamos economizar dinheiro, guardar um dinheirinho para o futuro, não é mesmo? Beijos. Tchau, façam aí direitinho, tá? Até logo, tchau. Tchau.